Música Olá, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma sexta-feira de Agropauta Live Series O nosso Happy Hour semanal aqui no nosso Instagram da AgroEffective Vou esperando vocês chegando enquanto isso, lembrando a vocês que vão chegando por aqui Que nos sigam aqui no Instagram, aproveitem para conferir toda a nossa programação Todo o nosso conteúdo, todas as nossas notícias que a gente vem trazendo para vocês aqui nos nossos canais Lembrando também o nosso Agropauta Web TV, nosso canal no Youtube, youtube.com.br AgroEffective Siga lá, acompanhe também toda a nossa programação Hoje a gente está esperando ela aqui, vamos receber a Joselene Martins Que é a coordenadora da Subcomissão do Inclusão de Ouro, prova do cavalo crioulo Que é a modalidade que vem sendo trabalhada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos Ela que é idealizadora dessa modalidade, ela já está aqui conosco Vamos chamar para conversa então, a Josi aqui para falar conosco Deixa eu só botar aqui então ela na conversa Peraí que nós estamos vendo aqui Como é que a gente faz aqui, já dei uma acenada para a Josi aqui Vamos conversar só um pouquinho gente Um pouquinho ao vivo é isso aí mesmo Estou com alguma dificuldade aqui que não consigo colocar a Josi conosco aqui Nós vamos ver aqui então aonde Nós vamos colocar aqui Estamos informando Josi, estou com um pequeno problema aqui Mas vamos entrar, calma um pouquinho A gente vai conseguir entrar Onde é que a gente adiciona aqui A Josi então vai estar com a gente aqui Tirando alguma dúvida Probleminha técnico nesse momento aqui Josi, não consigo te colocar na live aqui Não sei o que está acontecendo Vamos ver aqui O que pode estar acontecendo O que a gente não está conseguindo colocar a Josi na live Conosco Agora sim, agora sim A Josi fez aqui um comentário Peraí, entrar ao vivo Nosco Sempre se resolve Vamos ver se a Josi agora vai entrar conosco aqui Olá Oi Josi, agora sim Agora consegui botar aqui depois O problema foi a torcinha que fica aqui na frente do celular Operando que não conseguia fazer a coisa certa Mas agora sim Tudo bem, Josi? Boa noite Boa noite aos seguidores, amigos da Agroefetive, do Inclusão de Ouro Pessoal que está nos acompanhando É um grande prazer poder estar aqui contigo Agradeço imensamente o convite Em estar conversando, divulgando, sanando dúvidas Falando sobre a nossa modalidade Te parabenizo pelo trabalho de vocês Porque foi um grande desafio Depois que a pandemia chegou e acabou Que todo mundo pensava ser uma situação passageira E ela veio e se instalou aqui Então a gente precisou aprender-se, reinventar Manter novas formas para se manter ativo E conseguir que o público esteja conosco Então o trabalho de vocês eu acompanho através dos podcasts Já participei, inclusive, várias entrevistas E fico muito, muito feliz em estar neste novo projeto do Agropauta Falando sobre agropecuária, sobre o Inclusão Muito bem, Josi A gente que te agradece muito aqui a tua presença A tua disponibilidade de estar aqui com a gente Nessa sexta-feira para conversar um pouco Sobre uma iniciativa que é tão bela, tão linda E que vem ajudando muita gente Que é o Inclusão de Ouro Só quero deixar também aqui para o público Pode mandar seus recados Pode mandar suas perguntas aqui para a Josi O pessoal aos pouquinhos vai entrando A partir de agora O Instagram vai informando A live está aí, vão participando Então ao longo do tempo a gente vai conversando E relembrando também Já tem até, Josi Aqui um parabéns para ti aqui Da nossa amiga Cláudia Rocha Está aqui já te desejando feliz aniversário E a gente também te deseja, né Josi Parabéns, felicidades, muito sucesso ainda E muita saúde na tua vida Muito obrigada, Nestor Muito obrigada, Claudinha Eu brinquei quando recebi o convite de vocês Que seria uma live de aniversário, né Presente, antecipado E para a Cláudia Eu ainda espero que em 2022 Saia o nosso Kerb, sabe Faz dois anos que a gente combina Que vai fazer uma semana de festa Que nessa semana tem o Cristiano A mãe da Cláudia A Cláudia Eu, agora nós temos o mascote Do Inclusão de Ouro O filho do Rodrigo Bedus Que nasceu essa semana Também nessa semana Junto, assim, em maio Então Tudo isso foi reinventado Em função da pandemia A gente respeita muito Os nossos participantes Nos cobram muito datas Nos pedem por provas E a gente tenta organizar Da melhor maneira possível O menor risco possível Para eles, para suas famílias Para nós mesmos Mas sem perder O eixo, o leque E o contato entre nós E entre a nossa prova Que tão bem nos faz Zanão, e eu vou querer Estar nesse Kerb aí também Participando com vocês aí Vai ser muito legal Só deixar um recado aqui Nosso presidente O Néstor Prado Júnior Está aqui, um abraço para ele Entrou aqui na live Está nos acompanhando aqui O presidente vem fazendo Um belo trabalho aí também Na frente da VCC Sendo esses desafios todos aí Que estão tendo Nessa continuidade da pandemia Nossa, o seu Onéstio A sequência do presidente Chico Que iniciou o desafio E o seu Onéstio Que muito bem Vem dando continuidade Até mesmo Em maiores proporções De dificuldades Porque Quando todos pensaram Que as provas Seriam liberadas Que já era Uma situação Mais leve Tudo fechou novamente Inclusive Acho que a credenciadora Do seu Onéstio Lá na Tamareira Foi prejudicada Até onde eu sei Adiada Subsequente Subsequencialmente A gente tinha Vários participantes Nos procurando O pessoal da Dona Flávia O pessoal que correu no Rio E já tinha dois interessados De São Paulo Entrando em contato Sabendo como seria Vendo a viabilidade De levar à prova Uma classificatória Mais próximo deles Eu lembro Eu lembro dessa informação Eu lembro dessa notícia E isso é uma questão importante Essa expansão Que o cavalo crioulo tem E leva junto Todas essas modalidades Essas suas atividades Incluindo junto O inclusão de ouro Com certeza, Nestor O agro Em si Aquela musiquinha O agro é tudo Ele movimenta muito E hoje em dia Quem sabe Quem é do campo Sabe a necessidade De um bom cavalo E de tu estar Bem de a cavalo Para facilitar O teu serviço Para facilitar A tua lida Para otimizar O teu tempo Com isso O cavalo crioulo Se expande Cada vez Chega a lugares Mais distantes Infelizmente Ou felizmente Eu não sei como Colocar isso Hoje em dia As pessoas Também estão Cada vez mais Presentes E antigamente Eram todos Muito rotulados De Oh, é deficiente Não vai Não pode Não vai participar Não quer Muito limitado Junto com O cavalo crioulo As pessoas Com deficiências Também acabaram Se expandindo Nas suas áreas De atuação E nós temos Médicos Veterinários Nós temos Advogados Nós temos Contabilistas Nós temos Tantas pessoas Um leque Tão grande De profissionais Ativos E buscando Informação Para correr Prova Que chega A emocionar A cada história Nova Que vem Até nós Nós vamos Então agora Começar a falar Um pouco Da Da origem Do Inclusão De ouro Lembrando Quem está Chegando na live Quem está Participando Pode mandar O seu recado Aqui Pode mandar O seu comentário Sua dúvida Sua pergunta A Josi Está aqui Também vai poder Nos ajudar A responder Mais diversas Perguntas Que muita gente Ainda tem Também Sobre Inclusão De ouro Mas Josi Queria que Falesse um Pouquinho De como É que surgiu Essa ideia Da criação Do Inclusão De ouro Então Nestor Eu sempre Fui Apaixonada Por cavalos Eu sempre Tive Isso Na minha Essência E eu Tenho Uma deficiência Congênita Eu tenho Luchação De quadril Congênita Então Cada vez Era Que eu chegava Perto de um cavalo Saltava Pai Mãe Todo mundo Existia uma preocupação Muito grande Eu fiquei Três anos e meia Três anos e meia Dentro de um hospital Fiz várias cirurgias E isso Fazia com que Eles Por proteção Me mantivessem O mais afastada Possível De tudo Que pudesse Me causar Algum Problema Físico Bom O meu marido Corria Freio Do proprietário Na primeira Final Que ele participou Foi feita uma reunião De jinetes Lá em Esteio Já durante a final E eu procurei A BCC E solicitei Que fosse Feito A possibilidade De uma Dentro Do freio Do proprietário Existir Uma subdivisão Destinada A pessoas Com deficiências De forma Extra Extra Oficial Daí Surgiu Ali Então A nossa Primeira Prova Extra Oficial A gente Teve Dois Participantes Em pista O Ítano Figueiredo E o João Manuel O início Do início Sabe A prova Talvez tenha sido A mais emocionante De todas elas Pelo início De tudo Pelo apoio Que eu tive Do Guilherme Dos nossos bastidores O Ítano Eu vou ser Muito grata A ele Por toda Trajetória Que a gente Teve juntos Mas ele Topou De primeiro Momento A participação E a possibilidade Ele comprou O meu sonho Comigo O João Chegou mais tímido Porque o João Já participava De provas O João Corria Provas De doma Só que O que eu digo É o seguinte Que A chance De igualdade Era Praticamente Inexistente Nada me impede De correr o freio Do proprietário Na categoria Feminina Mas eu nunca Vou conseguir Chegar ao nível De equitação Devido ao meu problema Das participantes Que correm Sem ter nenhum Problema de saúde E assim Era a questão Do João E de muitos outros Que acabaram Se juntando A nós A prova Silenciou O nosso sindicato Não tinha lado Que tu olhasse Para o parque Que era homem Mulher Criança Idoso Todo mundo Chorando Emocionada Do que estava Vendo Foi o nosso Pontapé inicial Para conseguir Chegar junto A comissão Do freio Do proprietário A uma apresentação Do Ítano Na final Do freio Do proprietário Daquele ano E a gente A gente teve Extronômico E muito A nossa aceitação Foi tão grande E como eu sempre Digo A nossa raça Crioula É tão Grandiosa Que merecia Uma prova Na proporção Que o Inclusão De ouro É A gente Se sente honrado Em poder Montar Bons cavalos Com uma índole Tão Maravilhosa Indescritível Que sabe Que está sendo Conduzido Por uma pessoa Com deficiência Se deixa Conduzir E faz Prova De alto nível Como são As provas Do Ítano Do Fábio Do Jonathan Do Gabriel Não dá para citar Nomes Porque hoje em dia A gente já tem Até uma subdivisão Por nível De equitação Que foi uma Das nossas Maiores Dificuldades E desafios Como fazer Uma prova Igualitária Justa E ao mesmo Tempo Como não Passar por um Classificador Funcional Eu acredito Que a gente Vai precisar Que a gente Vai chegar Com tantos Participantes Que nós vamos Ter que partir Para isso Mas por enquanto A gente fez Entrevistas A gente conheceu Famílias E a gente perguntou Para os próprios Ginetes Se eles se sentiam Incomodados Com isso Como funcionava E todos foram Unânimes em dizer Que o inclusão De ouro Proporciona Inclusão De fato Pois Ali não tem Tu não é Rotulado Pela tua Deficiência Tu Apenas Possui Uma limitação E essa limitação Te Te traz Para Quem tem Problema No braço Corre Com quem Tem problema Na perna Quem tem Problema Quem é Cadeirante Corre Com quem É deficiente Visual E todos São Muito Amigos Companheiros Nos bastidores Companheiros Foras de pista É um aprendizado Pois bem A gente já tem Recados Aqui até O próprio Guilherme Xavier Deixou Uma carinha Feliz Aqui Reconhecimento Suas palavras A Priscila Machado Aqui dizendo Foi muito Emocionante Acompanhou Olá A prova Também Então Trazendo O relato Aqui Então Boa noite Aqui Também Para o Pessoal Que vai Entrando Aos poucos Aqui Também O Daniel Aqui Deixou Um Boa noite Também Então O público Vai Entrando Aqui Vai Participando Conosco Vai Trazendo Também Comentários Quem É Participante Pode Trazer O seu Depoimento Aqui Também Que Vai Trazer Aqui Esse Depoimento É Aqui Homenagem Melhor Mãe É A minha Do Leonardo Aqui Acompanhando A live E Olha É uma Mãe Tanto Para criar Uma Uma Oportunidade Dessa Para tanta Gente Realmente Merece Toda A homenagem O Léo É um Grande Parceiro Meu De viagens De Indiadas De Visitas A Participantes Do Inclusão E Ele Me Orgulha Muito Mas Ele Diz Que Eu Também E A prova Orgulham Muito Ele É Um Fato Engraçado O Léo Tem Amigos No Mato Grosso Amigos No Paraná E num Desses relatos Falando Sobre Cavalo Ele Acabou Comentando Sobre A prova Do Inclusão E o Amigo Dele Respondeu Nossa A mulher Que criou Aquilo Foi Esplêndido Uma ideia Fantástica Obrigada A mãe É minha Não acredito Que foi A tua Alguém Que já Conhecia Uma Bastante Já se Conheceu Bastante Tempo E não Tinha Essa Ou pelo menos Não tinha Essa dimensão De onde O Inclusão Tinha chegado Pois é Josi Assim como é Que foi também O início De buscar Participantes A gente teve Aquela apresentação Inicial Na final da Freio do Proprietário Eu me lembro De ter acompanhado Lá também Ao vivo E depois disso Obviamente A prova Ela foi Se desenvolvendo Foi Crescendo Mas claro Que existe Toda uma Uma preparação Também Como é Que foi Esse trabalho De captação E de Mostrar Para as pessoas Que era possível Que eles estivessem Em cima Num cavalo Participando De uma modalidade Da raça crioula Olha Nestor Tem uma parte Legal Dessa história Que a gente Não fez Essa captura Na verdade A captura Inicial Eu fui Convidar O Ítano Cheguei Ainda Primeiro Falei Com o pai Dele Será É muito complicado Chegar nessa abordagem Direto E o pai dele Me respondeu Ele está aí Pergunta para ele Daqui a pouco Ele veio Ele recebeu O apoio Da família Da esposa Todo um contexto Para vir Para o Inclusão Depois A minha Segunda Captação Vamos colocar Assim Foi Do João Manuel Para que a gente Pudesse fazer A primeira Prova Extra Oficial Todos os Outros Participantes Vieram Até nós Eles Viram Pela Internet Eles viram Através do Programa Cavalos Criolos A divulgação Do que tinha Acontecido Muitos Vieram Para correr Muitos Vieram Para relatar Suas histórias De deficiência E muitos Pediram Só queriam Poder estar Junto Ver a prova Participar Dos bastidores Porque muita gente Não era do cavalo Realmente A gente faz Quando um participante Entra em contato A gente faz Todo um estudo Uma conversa Uma avaliação Eu faço Uma visita Quando ele já Estiver em treinamento Porque É uma responsabilidade Muito grande A ABCC Pensa muito Na segurança Do participante A ABCC Eu Principalmente Coloco nesse lado Assim A gente quer Competir Sim Mas a gente Quer segurança Para todo mundo Alguns participantes Pedem para correr De capacete Alguns tem Arreios E equipamentos De segurança Adaptados Então Tudo é adaptável Para que? Para proporcionar Melhor e maior Segurança Para os participantes Mas também Para que eles Se sintam seguros Em estar conosco E estarem bem Dentro de pista Todos os outros participantes Antes de entrar em pista Eles são avaliados A gente tem um vídeo Um material Do treinamento Porque Não é só o participante Tem o público Tem o cavalo Tem muitas coisas Que do sair do CT Até chegar a esteio Pode acontecer Então Como a gente Sempre diz Pode acontecer Um acidente Ou um incidente Mas a nossa parte É estar Precavidos E prevenidos Principalmente Para saber Como agir Mas Que não aconteça Tem que ter Toda uma questão De segurança Mas Eu acho Que essa sensibilidade Tanto dos competidores Dos organizadores Em trazer Essa segurança Isso é muito importante Até para dar Dar essa Essa condição Para Para que as pessoas Que queiram participar Que são interessadas Em estar junto Na prova Josi Eu vou ler mais Uns recadinhos Aqui Inclusive Está aqui O Rogério Carvalho Aqui está Dizendo Foi um privilégio De poder ter participado Na primeira prova Oficial do Inclusão Foi uma experiência Única Parabéns a Josi E o Ítano Mensagem do Rogério Nossa O Rogério É Era Laçador No caso Mas é Laçador Hoje em dia Só que ele não é Do laço inclusivo Ele é oriundo Do laço Eu vou Eu não tenho Porcentagem Correta Para te dizer Mas acredito Que 80 85% Dos nossos Participantes Eles Sofreram Eles não Nasceram Com a deficiência Eles 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 adquiriram Ela no decorrer Da vida Então o próprio Rogério tem relato De que achou Que não montaria Mais a cavalo Quando ele Sofreu um acidente De moto Quando se viu Naquela situação Tudo que ele Passou E quando ele Descobriu Que ele poderia Montar novamente Que ele poderia Laçar E depois se ver Dentro da pista Do inclusão Dentro de uma Expofeira Para ele Foi muito gratificante E para nós Também A cada nova História A cada relato Como esse Do Rogério E de tantos Outros E as famílias Nestor As famílias Nos trazem Situações Das mais diversas E das mais Emocionantes Dos benefícios Que a prova Traz na vida Das pessoas Porque Para quem está Assistindo Daqui a pouco Vai dizer Tá, mas Tanto esforço Tanto treinamento Ali são 5, 6, 7 minutos Em pista O inclusão de ouro Vai muito além Das pistas O inclusão de ouro Te transforma Em um ginete Te transforma Em um atleta A nossa modalidade A nossa bandeira É o inclusão de ouro Poderia ser o laço inclusivo Poderia ser o Futebol de cinco Como a gente tem O apoio do Ricardinho Que é um entusiasta E um amante Da raça crioula Mas Todos nós Elegemos A modalidade Como Propósito E Trazemos isso Traçamos como Estratégia E como meta Para o nosso dia a dia E para a nossa vida Trazer mais recados Então aqui o Guilherme Novamente O Guilherme Xavier O inclusão É uma prova Sensacional Valeu muito A pena ter acompanhado A Joas E todo o projeto Desde o início E agora ver o sucesso Que atingiu Tá aí o recado Do Guilherme Também Então Participando aqui E tem aqui Novo Horizonte Equoterapia O perfil Um dia ainda Vou participar Com um monte De praticantes É minha meta Meu sonho E Luta por isso Só posso dizer isso Luta por isso Porque é importante E se é o sonho Ele vai ser realizado Nossa Vai ser um prazer Receber Os participantes Os competidores Da Novo Horizonte E de tantas Outras ecos A gente teve A primeira eco Que participou Do inclusão Foi a Ecoterapia Paraíso Hoje nós temos Ginetes Da Paraíso Treinando E ginetes Da Cavalo Do Bem Treinando O que que eu Recebi de relato Das famílias Da própria Cláudia Que acompanhava Ele Do Rubens Que acompanhava Os atletas Deles É que A motivação O empoderamento Que tinha trazido Para aquele participante Refletia Na sessão de eco Refletia Nas atividades De casa Refletia Em saúde Em higiene Em coisas básicas Como Ajudar a mãe A pôr uma mesa Para não se atrasar Para eco Porque depois da eco Tinha o treinamento Que era para o inclusão Ele Essas Dois fatos Essas duas sedes São dentro De centros Ípicos Então Os participantes Viam aquele movimento De entrada e saída De caminhão Entrada e saída De cavalo De competições Ípicas E eles não tinham A competição Deles Agora Eles são Ginetes Agora Eles têm Inclusão De ouro Pois é Tem aí Todo Esse acompanhamento E uma coisa Que é importante A gente já Conversou Outras vezes O quanto Isso mexe Não só Na hora Da prova Mas como relataste Aqui No dia a dia Do participante No dia a dia Do praticante Nessa motivação Na autoestima E isso Também É uma coisa Que não é só Para a questão Da pista Mas fica para a vida Também Com certeza Nestor A cada prova Um novo desafio A cada término De prova Bem sucedida Uma nova história Um novo participante Uma nova família Que nos procura Eu digo também Que no caso De menores Ou de pessoas Que têm Uma deficiência Maior Que a gente Sempre faz Essa busca Essa entrevista Como participante Não adianta Chegar a mãe A avó Irmão Dizendo Meu filho Meu irmão Quer correr E aí Ele não quer Montar cavalo Ele não quer Não É um desafio Para a pessoa É ele que tem Que ser ciente E saber Dos riscos Aos quais Ele está se submetendo Porque Quando me perguntam Sobre isso Não tem como Responder outra coisa Além de que Viver é perigoso E muito Tu não precisa Estar em cima De um cavalo Para sofrer Algum acidente Ou incidente Basta estar vivo E pode acontecer A gente Trabalha Com essa Meta De que Não Aconteça E que Se acontecer A gente Vai saber Como se Se portar Mas Para isso A gente Precisa Do comprometimento Do atleta Do ginete Do participante Em querer Em querer Estar ali Dentro Em querer Fazer O seu treinamento Em querer Fazer A sua A sua Boa Prova Porque tem gente Temos alguns Participantes Com nível Mais alto De equitação Que eles Estão lá Porque eles Querem competir Muito Sabe Eles vão Em busca Do freio Nós temos Outros participantes Que só o fato De entrarem Em pista Eles já são Campeões Então Para mim A lição Maior Que fica É de união Muito bem Lembrando aqui Todos que estão aqui Podem mandar Seus comentários Mandar Suas perguntas Seus relatos Quem for Participante Quem já viu Uma prova Do Inclusão De ouro E também Aproveita E já Deixa o convite Para ficar Aqui com a gente Também no Instagram Da Grefetch Segue a gente Que a gente tem Uma programação Variada Extensa De notícias De informações Informações Dos nossos clientes Informações Próprias E você vai ficar Aqui Vai estar Bem informado Sobre o agro E os recados Continuam chegando Aqui o novo Horizonte E a ecoterapia Essa prova Coloca um objetivo A mais na vida Dos nossos praticantes É exatamente Isso que vocês comentam Dar um gás Nas terapias Na qualidade De vida De todos Inclusive Dos familiares Que isso também O familiar Também acaba Tendo um reflexo Nele Que muitas Muitas vezes Ele tem Essa questão Do cuidado Tem Essas dificuldades De cuidar De uma pessoa Que tem Alguma necessidade Mas Com esse aditivo De uma injeção De ânimo Como diz Aqui o perfil Do novo horizonte A ecoterapia Acaba também O familiar Tendo sua autoestima Elevada Tem uma mãe Que chegou Para nós Para a ecoterapeuta Que atendia o filho dela E disse assim Se tivesse uma prova Por mês Eu levaria o meu filho A uma prova Por mês Porque a mudança Que eu vejo Nele Do início Do inclusão Até hoje Não tem como Relatar E entre outras Tantas histórias Que chegam Tem gente Que não está Com a gente Em pista Ainda Por causa Da pandemia Mas que está Investindo Está comprando Cavalo Tem gente Que começou A fazer eco Com o propósito De melhorar Postura A ecoterapia É um tratamento De saúde Incontestável Os benefícios São indescritíveis E o inclusão Vem justamente Como esse gás Que foi citado Para quê? Pós-ecoterapia Pós-tratamento De saúde O teu propósito Seja de lazer De esporte De união De competição Muito bem E Josi Como é que assim O que dá para se falar Assim dessa Olhando para trás Desses primeiros Primeiros anos Que tivemos aí De provas Tivemos Em 2019 Se não me engano Uma primeira Uma primeira final Agora 2020 Mesmo A pandemia Se conseguiu Fazer uma final Como é que Também sentiu A evolução Nesses dois anos Da modalidade Nestor O inclusão de ouro Tem muito a crescer Ainda Muito mesmo Eu acredito Que a gente Não cresceu Mais Por causa Da pandemia E da suspensão De realização De muitas provas Eu posso te dizer Hoje Que se a gente Conseguisse ter Prova em Santa Catarina No Paraná No Paraná No Rio São Paulo Santa Maria Que eu sempre Cito Que foi uma das Provas mais Prejudicadas A gente deve ter Mais de 30 Pessoas Fora das pistas Que não puderam Participar ainda Pela primeira vez Que não puderam Se classificar Porque acaba Sendo muito longe E a gente Entende isso Que tu não tem como Vir numa distância Muito grande Com o cavalo Aí alguns dizem Ah, não se consegue Cavalo emprestado Até se consegue Mas Existe um vínculo Que tem que ser criado A pessoa não pode chegar Uma pessoa Com uma limitação Alguém que sem Nenhuma limitação Já não chega Conhece o cavalo Um dia Monta e vai pra pista Imagina alguém Que tem uma limitação Ele precisa fazer um vínculo Ele precisa treinar Ele precisa conhecer O território dele Então Olhando pra trás Eu só vejo Uma trajetória Muito positiva E olhando pra frente Nossa Não dá nem pra descrever Tudo que eu imagino E que eu sei Que vai acontecer Com a inclusão de ouro Porque A prova Tá consolidada O próprio nível De equitação Da final de 2019 Pra final de 2020 Já é totalmente Diferente E quanto Mais longe A gente chega Mais pessoas Nos procuram E tem esse interesse Em correr Então Significa que O nosso crescimento É questão De tempo E de que As provas Voltem A sua normalidade Perfeito Tá aqui novamente O Novo Horizonte Ecoterapia E digo mais Ainda quero ver Essa prova Espalhada pelo Brasil Todo Começando aqui Por São José Santa Catarina Então já tem aí Santa Catarina O pessoal já tá Bem Interessado E como a gente Falou lá no início Ela tem esse Desenvolvimento Já tem Muita gente No Brasil Querendo Levar A prova Também Criar essas Oportunidades No Brasil Todo E no Uruguai Também No Uruguai Também Quando a gente Fez a prova Em Arroio Grande De 2000 E a primeira Classificatória Para o ciclo 2020 Os nossos jurados Eram uruguaios Teve uma A cobertura Do programa Cavalos Criolos E não sei Até acabei Não encontrando Depois com os jurados Mas não sei Se através Do programa Da Valéria Ou se através Dos jurados Eu fui procurada Por dois centros De ecoterapia De Montevidéu E Maldonado Se eu não me engano Não quero ser Esse segundo Eu não lembro bem A localização Perguntando Se haveria uma possibilidade Do Inclusão de Ouro Ir para a FIC Justamente Talvez não como prova Mas como uma apresentação Para que fosse Estimulado Para que as pessoas Conhecessem O nosso trabalho Que essa divulgação Faria com que Participantes de lá Pudessem Entrar em pista E virem correr Em stay Bacana Já está Então extrapolando Fronteiras Assim como o próprio Cavalo Crioulo Já vem Estrapolando Fronteiras Daqui a pouco Está até chegando Também Assim como o Cavalo Crioulo Chegou agora Com o freio da Europa Quem sabe Futuramente Também Inclusão de Ouro Também Pelo mundo todo Então a gente vai Torcer muito por isso Mas Josi Bom A gente teve também Toda a questão Da pandemia Que foi uma Que deu Como falaste Uma travada Nessa evolução Da prova E obviamente Que pessoas Com necessidades especiais Nesses momentos Também Precisam De alguns cuidados Especiais Mas mesmo assim Com toda a segurança Que a ABCC Vem trazendo Para o seu ciclo Desde o ano passado Foi exemplo De êxito E muito copiado Por todos E tem sido Uma Um desafio Também Fazer provas Nesse período Com certeza Nestor O desafio O desafio É gigante Em todas As áreas Eu digo Que muita coisa Veio Para ficar Sabe Que não Acredito Que na volta Da nossa Antiga Normalidade Isso desapareça Como as lives Como as reuniões Online Isso acabou Otimizando O nosso tempo O trabalho Acabou Tendo um alcance Muito maior Sendo que a gente Nem sai de casa Para isso Porém Todos nós Estamos sentindo Falta Do presencial Do confraternizar Do socializar Só que a gente Entende Que precisamos Fazer a nossa parte Precisamos Contribuir Para que isso Passe logo Que vá embora Que seja apenas Uma memória Ruim Da nossa Trajetória E se levar Em consideração Aos nossos Participantes Do Inclusão de Ouro Muitos são cuidados Por avós Por tios Com idosos Com idade avançada E os próprios Participantes Dependendo da limitação A covid Acaba Acaba sendo Mais prejudicial Ou mais perigosa Vamos colocar assim No caso deles Contraírem Então a gente Optou Por nos Preservarmos Preservarmos Os nossos Participantes E as suas Famílias Então a gente Seguiu Com alguns Participantes Treinando Para novos Inéditos Para esse ciclo De 2021 Mas a gente Vê que Não vai ter como Fazer uma classificatória Em Santa Catarina Esse ano Não vai ter como Fazer a classificatória Do Paraná Que desde o ano passado Está sendo suspensa Por quê? Porque a gente Precisa ir A gente precisa fazer O acompanhamento Dentro dos Centros de treinamento Ou das clínicas De ecoterapia A gente precisa Fazer o material De vídeo De imagem Do participante Do cavalo Toda aquela Entrevista Familiar E isso Com a gente Saindo de tão longe Fazendo isso A gente acabaria Colocando nós As nossas famílias Em risco E as deles Também Então eu acredito Que em 2022 Vai estar todo mundo Vacinado Vai ser Como eu te disse Vai ser uma péssima Lembrança Do que a gente Viveu E sobreviveu A COVID E vamos estar Em pistas Em outros estados Ou em outros países Fazendo prova Fazendo classificatórias Mas não deixamos De dar suporte E atendimento E tirar dúvidas De todas as pessoas Participantes Entusiastas Pessoas que querem Participar Que querem se juntar A nós Em pista Para que A modalidade Tenha a sua Sequência A sua normalidade Mantida Dentro do nosso Normal atual Verdade A gente espera logo Que como disseste Seja uma lembrança Do passado Essa nossa Essa questão Da pandemia Uma questão Um pouquinho mais técnica Josi Mas antes Só dizendo para o público Continue mandando Seus comentários Continue mandando Perguntas Relatos Traga para a Colocar também Seus exemplos E a gente vai Na medida do possível A gente está se encaminhando Para a reta final Mas ainda temos Um tempinho De conversa Aqui E lembrando também Continue aqui Com a gente Na AgroEffective Quem está chegando Quem está chegando Pela primeira vez Aproveita E segue Aqui o nosso Instagram Também Josi A questão Por exemplo Da escolha Do animal Que também É uma coisa Importante Nesse momento Precisa ser um animal Um pouco mais Doce Bem Treinado Isso precisa Também Ter Na escolha Do animal Pelo Competidor Temperamento É o que A nossa raça Crioula Esbanja Docilidade Muito Então Não tem como Falar Do cavalo Crioulo Principalmente Para uma apaixonada Da raça E não falar Justamente Nisso O cavalo Crioulo Ele é um animal Inteligentíssimo Ele sabe Quem está Conduzindo O meu cavalo Montado Só por mim Ele estaciona Como eu brinco Sozinho Para que eu possa Subir Descer E fica paradinho Esperando Qualquer outra Pessoa Se ele chega Lá no Serete Valadão Lá fora Cristiano Vai montar Ele já sai A milhões Nem parece O mesmo animal E isso Acaba acontecendo Com O vínculo Tão importante Que eu te Comentei antes Que os participantes Criam Com seus animais O Ítano Mesmo Ele tem Um nível De equipe Maravilhoso Ele monta Animais Quentes Para frente Que sabem Que são Conduzidos Por ele Ele chega De cadeira De rodas Do lado Ele Para Do lado Ele Ele segue Batendo Fazendo A iniciação Dele Para que o cavalo Reconheça Ele se puxa Por uma corda Se larga Em cima do cavalo E o cavalo Está ali Paradinho Esperando ele O Rodrigo Bedus Que eu Tive Num centro De treinamento Onde ele tinha Os animais dele O Rodrigo é do quarto De milha Também E veio Para Para o Inclusão Veio Para o Criolo Para poder Competir Com a gente Ele tem Uma rampa Adaptada Os centros De ecoterapia A maioria Tem rampas Móveis Rampas Fixas Adaptadas Ao animal De lá Então Isso facilita Muito Esse vínculo E principalmente Uma coisa Que a gente Precisa frisar Que o Inclusão De ouro Ele te permite Muitas possibilidades Como tu Ter o teu Treinador Em pista A dinâmica Da pista Funciona assim Quatro pessoas A pé E quatro pessoas A cavalo Intercaladas Quem está a cavalo Contém o cavalo Quem está a pé Contém o jinete No caso De precisar De algum auxílio De precisar De algum socorro Alguns participantes Através Do treinador Com comandos De voz Ou comandos De sinais Eles procuram Aquele comando Para evoluir Para passar Do tranco Para o trote Para o galope Então são Pequenos detalhes Que é só o treinamento Que faz Desde a escolha Do animal Ao vínculo Que é importantíssimo E ao treinador Que é muito Muito importante A peça O treinador Ou o ecoterapeuta A peça Que acompanha O cavalo E o jinete A peça Que acompanha O conjunto Ela tem Que estar Em sintonia Para o sucesso Da prova Para uma boa Apresentação E principalmente Para a segurança Do participante Muito bem José A gente vai chegando Já a nossa reta final Eu quero te perguntar O que se espera Para os próximos passos Do inclusão De ouro Para que possa Se desenvolver Cada mais Cada vez mais Como modalidade E também Como um Um projeto Importante Para muita gente Que precisa Dessa Dessa confiança Dessa autoestima E pode E pode Ver Na modalidade Essa Essa oportunidade Pastor O nosso ciclo De 2021 Em reunião Com a BCC A gente Chegou Ao consenso Que todos Os participantes Que correram A final de 2020 Eles têm Até o final De agosto Para nos mandarem Um vídeo Do percurso Da prova E eles poderiam Se classificar Virtualmente Mais uma vez Pensando Na segurança Dos participantes E das suas famílias E das nossas E das nossas Famílias Mas a gente Não vai colocar Nenhum participante Inédito Credenciado De forma virtual Então Vai acontecer Ainda sem data Marcada Uma classificatória Do inclusão De ouro Para essas Pessoas inéditas Que querem Correr esse ciclo A gente já tem Um participante Lá de Santana Do Livramento Treinando no CP da Vanessa Castilho A gente tem Dois participantes Em Porto Alegre Na Cavalo do Bem E a gente Vai mais próximo Assim No limite Da nossa final Promover Uma classificatória Presencial Para que essas pessoas Se classifiquem Para 2022 Como eu te disse A gente espera Não ter limites Para levar A inclusão De ouro E para trazer Participantes Para a pista Para divulgar Nossa modalidade E para superar E para superar Limites Fronteiras Estados Para trazer Pessoas Que queiram Nos apoiar Quem tiver Alguma dúvida Pode Pode me perguntar Pode me perguntar Pelo WhatsApp Pelo Face Instagram Pode adicionar Que a gente Faz o possível Impossível Para sanar Essas dúvidas E para fazer Com que esse competidor Se sinta à vontade Para competir Para estar conosco Participando Apenas como Espectador De uma prova Até se sentir seguro Para estar dentro De pista Ou simplesmente Para trazer Para nós A história dele José Quero te agradecer Muito Por estar aqui Conosco Ter disponibilidade Desse tempo Aqui nessa sexta Quinzinha de tarde Início de noite Para conversar Sobre esse Projeto maravilhoso Essa trajetória Maravilhosa Que o Inclusão de ouro Vem Vem Percorrendo Nas pistas Do cavalo crioulo Te desejar Duplamente Parabéns Primeiro Pelo teu Aniversário E segundo Também Pela Pela Maravilhosa Ideia Que Foi comprada Pela Associação E a gente Sabe o quanto A Associação Brasileira Educador De Carlos Pelos Ela tem Esse viés De inclusivo A gente que trabalha Junto com eles Já há muito tempo Sabe disso E E vê o quanto Ela tem A gente viu O ano passado Na pandemia Quantas atividades Que a ABCC Realizou Em prol De diversas comunidades Então Isso tem Está no sangue Da comunidade Criolista A gente vê que é uma comunidade Que é muito unida É uma comunidade Que pega junto No momento da dificuldade E isso Para nós Trabalhamos Nessa parte De comunicação Também Com a ABCC Junto com toda A equipe interna É de muito orgulho Poder contar Essas histórias E a inclusão De ouro Mais que nunca É uma dessas Grandes histórias Que o Cavalo Criolo traz Então quero te parabenizar Te agradecer Por estar Conosco aqui Agradecer a todos Que participaram Conosco aqui Assistindo Mandando suas mensagens Mandando seus relatos E deixo uma palavra final Contigo então Josi O agradecimento É todo meu Nestor É muito mais Do que um prazer Falar sobre Inclusão de ouro Trazer essa pauta Informar pessoas Eu fico muito feliz Em participar Do teu projeto Que não foi A primeira vez Espero que não seja A última Em estar junto Eu te parabenizo Por manter Essa linha Maravilhosa De conexão Entre o público Informação Sobre o agro Sobre a pecuária Sobre as modalidades Trazendo A nossa raça Trazendo o cavalo Dentro De cada celular Ou de cada Um probleminha Na conexão Com a Josi Aqui No final da live Oi Voltou Josi Que esteja Junto Com a gente Que faz Que a gente Se sinta Dentro das provas Apesar de estar À distância Então Sou extremamente grata Por poder participar Por estar com vocês aqui E me coloco A disposição Parabéns pelo teu trabalho E um muito obrigado Eu que agradeço E não se preocupa Que vai ter muito Cavalo crioulo E muita inclusão De ouro Em todas As nossas Atividades Aqui ao longo Dos tempos Então por isso Que eu peço Para vocês Sigam a gente Aqui no Instagram Entrem lá no YouTube Procurem o Agropauta Web TV O nosso canal Do YouTube Vai estar lá Lembrando que a live Vai estar disponível Também no YouTube Amanhã Às 19 horas A reprise da live E já passando Para vocês A nossa programação No final de semana Temos o programa O Campo e Notícia Amanhã às 7h30 da manhã Na radiosul.net No nosso canal Do YouTube Às 9 horas E nas listas De rádio Vocês acompanham Aqui no nosso Instagram Até inclusive Em Arroio Grande Na Difusora Nos domingos Meio dia e 30 O programa Começou semana passada Nossa nova parceira Está transmitindo o programa Na segunda-feira A gente tem o Agropauta Entrevista Com a Rejane Costa Que vai trazer A questão Da falta As aulas Presenciais Nesse momento De pandemia Nas escolas Agrícolas Com o diretor O presidente Do conselho Diretores Das escolas Agrícolas Estaduais Luiz Carlos Cosman Segunda-feira Às 9 horas Da manhã Nos canais De áudio E às 19 horas No YouTube E sexta Que vem É vez de cultura Aqui no Nosso Live Series Nós vamos trazer Uma entrevista Em primeira mão Dizendo para vocês Um pirisca greco Que vai estar aqui Conosco Conversando sobre cultura Na nossa Nosso revezamento De assuntos Nas nossas Sextas-feiras Josi Muito obrigado Uma boa noite Boa noite a todos Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Obrigada Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau